Música TV em Bulguaçu, estamos aqui no Cipó, na casa do escultor, do seu Francisco, o Chico escultor como ele é conhecido e nós estamos vendo algumas obras de arte dele aqui, depois a gente vai passando aos poucos aí Seu Francisco, 50 anos na profissão, aqui em Bulguaçu ele já fez mais de 10 mil placas, é um número assim para entrar no livro dos recordes E o que é bom na sua profissão, seu Francisco? O que é gostoso? O que te dá prazer? Trabalhar e entalhar isso aqui, é o que eu mais adoro fazer Uma placa dessa aqui, quanto tempo demora para o seu finalizar? Três horas em média, né? Desde o seu início até o fim? Até o fim Três horas? Três horas em média, né? Se tiver tempo nublado, demora a secar o produto aqui Se tiver com ojo, aplico a tinta, logo em seguida lixa, já vai passar o verniz, já vai passar a tinta Três, quatro horas depois e a pessoa já vai embora E o senhor faz trabalho assim para... para qual lugar? Onde mais pede o seu trabalho? Mas se eu digo assim, Bulguaçu, São Paulo, fora do Rio, fora de São Paulo, fora do Brasil É... foi para o... monta Minas, né? Sul de Minas, São Paulo principalmente Aqui é zona sul de São Paulo todinha É... até perco a conta, porque quase que eu não pergunto para onde vai, né? Essa aqui, por exemplo, vai bem para longe, vai... acho que vai para a Dutra, se não me engano Então é difícil a gente... essas aqui, quando foi feita, vai para a academia Vai para fora do... Fora do Brasil? Fora do Brasil, né? E... não tem nem média, não tem como dizer para... Que a pessoa chega, manda fazer, eu gosto de fazer, faço, eu entrego e já era, né? Isso é um trabalho que o senhor é contratado para fazer, mas assim, quando o senhor não tem um trabalho, o que o senhor gosta de fazer? Entalhar Não, mas entalhar é direcionado a alguma coisa, né? Alguém Mas assim, fora o senhor não está entalhando, o senhor está fazendo o que com uma arte, com a madeira? Às vezes eu fabrico isso aqui, plaquinhas para banheiro, ele é lá, brasões, aquele tipo Um retrato de alguma pessoa que pede, número de casa Alguma coisa relacionada à Itália, né? Sempre Em São Paulo a gente só acha pedaço de eucalipto, né? Eu morava lá na Prudência na época E foi feito em que tipo de madeira? Eucalipto Eucalipto? Isso, ali na avenida com o PC, deu uma vitania, caiu o eucalipto e o rapaz tirou toda aquela base de lá, botou as raízes e montou para mim Aí eu entalhei E essas peças que o senhor faz aí, como é que é isso aí? O senhor compra, o senhor cria, suas ferramentas de trabalho? Não, isso aqui é ferrinho, eu uso, eu mesmo monto, né? Não compro nada, só o que eu não posso fazer Mas o que eu posso fazer aqui, eu aproveito tudo, o pedaço velho de círculo Isso aqui é um facão quebrado que eu achei Isso aqui já serve para isso aqui, para esse trabalho, para essas retas aqui A maioria é adaptado, né? A maioria é, tá vendo? É tudo... Eu não compro nada Ferramentas, mano, eu acho que o senhor criou para o senhor, para facilitar, né? É, prego, parafuso, as coisas aqui eu dobro Essa aqui é a finalidade dela, é essa aqui Eu faço esse trabalho, a beleza dela vai ficar, vai sair aqui agora Porque quem eu faço assim Queria ser com a ferramenta mais pesada um pouco Então aqui vai ficar a beleza da placa Então a gente Aqui você faz uma espécie de bordado Inteirinha, né? Nossa, dá muito trabalho, né? Dá trabalho Nossa Mas é prazeroso, né? É, e é um trabalho assim, é bem solitário, né? É o senhor com a sua madeira, com o senhor... Ah, aqui eu, quando eu tô muito solitário, eu tenho uma caixinha, eu põe nosso amigo aqui pra mim Ah, aqui eu... Aí escuta uma musiquinha Aí bota a musiquinha, fala assim, não, não tô sozinho Não, tá certo É, mas é um trabalho bem solitário, né? Açoe, a madeira Você vê que mesmo quando eu ponho alguma coisa, eu sempre ponho essa coisa aqui E... Daí eu, aqui eu puxo minhas músicas, gosto disso aqui É E... Por outro lado a gente gosta da música clássica Sim Aquela música... Valsas e... Nossa, hein? É, eu gosto muito disso aí Ah, pode botar a música aí pra gente escutar aqui Não tem problema não Quer ver? Aquela é até difícil pra gente pegar essa coisa aqui Não tenho costume com ele, meu dedão Costume é madeira, né? Talhar Nossa, 50 anos é... É muito tempo, né? É uma profissão 50... É, a gente tá com 72 Tá pesado a memória, né? Tranquilidade Você fica boa Tem uma aqui na casa do seu chico escultor Né? O pessoal no estúdio aqui E... Tá aqui... Tá cheio de gente aqui atrás Monitorando tudo aqui Prestando atenção Isso é... É música que eu gosto É uma tranquilidade, né? É um silêncio Não tem nada Aqui é, né? O canto dos pássaros do... Sim É... Acroxima da natureza, né? Acroxima, tua cabeça fica boa Tem uma aqui na casa do seu chico escultor Né? O pessoal no estúdio aqui E... Tá aqui... Tá cheio de gente aqui atrás Monitorando tudo aqui Prestando atenção Isso é... É música que eu gosto muito, né? Uhum E assim, me diz uma coisa Qual é a escultura que o senhor O senhor quis fazer e ainda não conseguiu? Hum... Eu fiz todas São Jorge eu queria fazer Eu fiz várias, né? Uhum Me lembro não Não teve nenhuma assim Que o senhor falou Poxa, queria tanto fazer aquilo ali? Não Tudo que o senhor quis fazer O senhor fez? O senhor quis fazer, eu fiz Então tem o pessoal que trabalha com isso aqui Eles têm um sistema deles E eu tenho o meu sistema de montar Né? Então eu gosto de fazer os bichinhos Do meu jeito Bem... Bem a lá Antigamente Uhum E o pessoal de hoje trabalha com Fresa, copiadora E praticamente não usa mais isso aqui Não é muito o artesanal, né? É a máquina que corta A máquina que faz A fresa faz tudo Você põe esse desenho aqui Ela copia e sai tirando E copia eu aqui Mas não tem o valor do artista, né? Não Isso aí não tem Por isso que o pessoal... A mão do artista não tem Por isso que o pessoal me procura até hoje Ai, que bom E assim, as pessoas... Como é que as pessoas chegam até o senhor? Pra contratar um trabalho seu? Um conhecimento muito grande que eu tenho, né? Bem grande já E agora através da internet Ah, só tem uma página na internet? Mais ninguém querendo fazer isso aqui É só eu mesmo aqui É, mas você conhece outro artista que faz esse tipo de trabalho? Conheço, aquele emparelheiro Esse é um senhor bem da minha idade Mas ele é muito... Como é que se fala? Ele é um bom profissional Mas é muito banqueiro, como diz o outro Ele quer... Ele quer fazer Ele quer que você ache ele lá no meio do mato Pega, põe na rua Expõe e você vende É o conselho que eu dou Quer vender? Pega teu produto Leva na praça Põe ali Deixa quieto lá que você vai vender Isso é artesanato Arte é isso O povo quer comprar Mas se você não mostrar, não adianta Eu, como digo, vendo muito aqui Porque o pessoal me conhece Sim O senhor já tem trabalho e vai o boca a boca, né? Um vai falando pro outro Só tem uma página, já é mais fácil A gente procura trabalhar direito Eu não diria honesto que honesto só Deus Nem... Mas é verdade Mas então, mas eu acho que o maior A exposição do seu trabalho são as pessoas que ficam satisfeitas E falam pras outras pessoas Nossa, eu conheço uma pessoa que trabalha Quando eu cometo, por exemplo, erro com meus filhos me corrigem o tempo todo Porque eu quando estudei, eu estudei lá em 1960 70, 60, de 50, de 50, 60 Bom, aí é que a mente vai começar a falhar Ontem mesmo eu tava fazendo uma peça aqui Era... Três irmãos Aí eu fiz O T, o R e o E E coloquei Aí meu filho, pai, tá errado É o chapéuzinho Eu esqueci Porque eu peguei mesmo e escrevi no papel pra mim Aí eu dansei junto E já teve Eu pergunto Fulano, lê pra mim Vê se tá certo aí Eu me venho Ah, pra depois começar Tá olhando Depois de começar Eu pergunto pra um, pra outro Aqui a mulher falou Faz uma flor de azaleia E me deu Com a flor de azaleia E me deu